E quarta-feira é dia do quadro Gestão em Ação. Na edição de hoje, o Gênio vai retratar sobre uma questão básica, a socialização funcional. Muitos são aqueles que chegam pela primeira vez na empresa e é preciso saber chegar e aqueles que estão recepcionar. Quem vai falar sobre o assunto então é o nosso consultor especial para os assuntos do empreendedorismo. Olá, eu sou o Eugênio Gomes, bem-vindo ao Gestão em Ação. O nosso assunto de hoje é a socialização funcional. A socialização funcional é um processo que deve ocorrer nos primeiros dias de trabalho do novo funcionário. O início de um novo emprego é muito importante para o funcionário, seja ele aquele que está se colocando pela primeira vez no mercado de trabalho, seja aquele que está se reapresentando, se recolocando no mercado de trabalho. E por isso deve ser encarado com muito otimismo, com muita alegria, com muito entusiasmo mesmo, mas claro, com alguns cuidados. E é por isso, pela importância que tem a socialização funcional, é que esse procedimento, esse processo da gestão de pessoas, merece a atenção de três públicos distintos. Merece a atenção da organização, merece a atenção dos funcionários que já estão na empresa e, claro, do funcionário que está chegando, nesse momento, à organização. Em relação à participação da organização no processo de socialização funcional, é importante registrar que a empresa ou a organização, ela fez investimentos no processo de recrutamento e no processo de seleção do funcionário. E agora está abrindo as suas portas para que ele possa, de fato, desenvolver as suas funções, desenvolver o seu trabalho. Precisamos lembrar que uma socialização mal feita, ou se a empresa não faz o processo de socialização, ela corre o risco de transformar esse investimento feito no recrutamento, feito na seleção de pessoal, em dinheiro jogado fora. Você que é empresário, você que é gestor de departamento, principalmente você que é gestor ou gerente da área de recursos humanos, Acompanhe comigo, anote aí os passos, procedimentos importantes da empresa nessa participação, na socialização do novo funcionário. Pontos a serem observados pela organização ao receber o novo funcionário. É fundamental acolher adequadamente o novo funcionário. Não o introduza no novo serviço como quem joga comida aos lobos. Ele deve conhecer as pessoas com as quais irá trabalhar, aqueles aos quais estará subordinado, Inclusive, as pessoas que dirigem a organização. Informe aos demais funcionários sobre a chegada de mais um membro à equipe. Os funcionários precisam saber, pelo órgão responsável, que estão recebendo um novo companheiro. Envie a informação através de e-mails ou de comunicados internos a todos os departamentos acerca da chegada do novo colaborador. Percorra com o novo funcionário cada setor da organização. Em cada setor é importante que cada gestor faça uma rápida explanação dos serviços desenvolvidos ali. De forma a deixar o novo funcionário inteirado, tanto quanto possível, e em primeiro contato, sobre os negócios da organização. Apresente ao novo funcionário o organograma e a hierarquia organizacional. O novo funcionário deverá conhecer previamente quem é quem dentro da organização e receber informações precisas de como se relacionar com cada ocupante dos diversos cargos. Um tutor para o novo funcionário. Dentro do possível, a organização deverá providenciar um tutor, uma espécie de padrinho. Alguém que possa acompanhá-lo, treiná-lo e ajudar a inseri-lo na estrutura organizacional. O segundo público que participa, de uma maneira muito importante, no processo de socialização funcional é o público formado pelos funcionários, pela equipe de funcionários que já trabalham na empresa, que já trabalham na organização. E eles têm uma importância fundamental. Eles já conhecem a empresa, eles já conhecem a cultura da empresa, eles já sabem fazer o serviço e, principalmente, eles conhecem os objetivos e a visão de futuro daquela empresa. O funcionário que está chegando agora, ele chega sem nenhuma informação. A informação que ele traz, ou é a informação do emprego anterior, ou, no caso, para o funcionário que está se colocando pela primeira vez no mercado de trabalho, ele não traz informação nenhuma. E, algumas vezes, é comum isso acontecer, ele pode estar ocupando o lugar de um funcionário, por exemplo, que era querido pela equipe e que foi demitido. Só que ele está chegando para somar, para fazer parte da equipe. Então, a sua participação é muito importante. Você, que trabalha na empresa, que é funcionário da empresa, anote aí, por favor, acompanhe os procedimentos, pontos importantes da sua participação no processo de socialização funcional. Deem as boas-vindas ao novo colega de trabalho. Acolha-o com alegria, colocando-se no lugar dele, fazendo com que se sinta bem no novo ambiente. Ajudem-no com as novas tarefas. Vocês já estão ambientados com o trabalho e ele, certamente, terá dificuldades em pegar o ritmo da equipe. Sirvam como instrutores para que...